Meu nome é Renoir. Eu venho do Brasil, mas eu moro em Londres, no momento. Há muito tempo que eu tenho pensado em fazer essa cirurgia. Eu usava lente de contato o tempo todo, mas decidi uma mudança, decidi algo permanente. E depois de muito pesquisar, decidi realizar essa cirurgia para mudar a cor dos meus olhos. Eu uso lente de contato desde que eu tinha uns 14 anos. E sempre a cor que eu utilizava era esta cor. Eu cansei de ter que limpar lente de contato todo dia, ter que trocar. Às vezes não era muito confortável. Eu chegava no final do dia, os olhos estavam cansados. Por isso que eu decidi algo mais permanente. Eu decidi fazer essa cirurgia. Antes da cirurgia, a cor dos meus olhos eram castanhos escuros. Eu decidi por essa cor, Ice Grey, porque ela é bem parecida com a cor da lente de contato que eu utilizava antes. Eu não tenho nada contra a cor dos meus olhos castanhos. Gostava da cor dos meus olhos castanhos e talvez eu até vou sentir falta um pouco. Mas eu decidi mudar. E eu acho que essa cor combina muito com o meu tom de pele, o tom do cabelo. Chama atenção. É uma cor que, como vocês podem ver, realmente combina comigo. E eu estou muito feliz com essa cor. Muito feliz com o resultado. Depois da cirurgia, quando eu vi o meu olho da primeira vez... Uau! Muito feliz. Era a cor que eu estava esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.